Tá gravando? Tá gravando. Oi, eu do futuro. Eu sou você. Hoje eu tenho 25 anos. Daqui uns 14 anos, uns 10 anos, a gente possa ver esse vídeo juntos e ver o que rolou. Hoje eu tenho uma filha de 4 anos e tenho uma esposa linda. Tem um cachorro também. O nome dela é Nina Kuk. Ela tem nome e sobrenome. Hoje eu tô tentando seguir na carreira de influencer. Tenho 600 mil no TikTok, que é uma plataforma também de postar vídeo. Não sei se daqui a 5 anos ainda vai ter. Instagram também, tá? 146 mil no Instagram. Tô tentando engrenar na carreira de youtuber. Eu tenho 60 mil seguidores e tô atrás da placa de 100 mil. Falta 40. Então se inscreve. E é isso. Eu acho que o vídeo vai ser só isso. Eu vou fazer esse vídeo e postar no YouTube só pra deixar registrado. Pra depois fazer aqueles edits e tal. Maneiro e tal. E eu não sei se até lá eu vou estar trincado. Porque hoje eu tô, desde os 20 anos, tentando trincar a barriga. Até hoje eu não consegui. Mas dessa vez, talvez daqui a uns 10 anos, eu esteja trincado. E eu também não quero ficar calvo. Eu tô passando minoxidil desde agora. Então tomara que daqui a 10 anos eu também não fique calvo. Não sei se eu vou ter outra filha. E é isso. Chegou o sofá.